Ah, não, não, é o fim, é o fim, pessoal. A Sanayana, a Sanayana, tava agora há pouco, pessoal, vou dedurar ela, ela tava agora há pouco, falando, ah, porque isso aqui é horrível, porque eu não sei o que, porque eu não sei o que lá. E uma coisa, pessoal, que eu ia esquecendo, a gente tem... Fala, viajante, como você viu no vídeo, o que a gente tava fazendo antes? Tava amassando o móvel da cozinha, já começamos, logo, logo eu vou conseguir ver. Ele nem fala o que ele vai fazer, né, daí deixa a pessoa assim, hum, viajante. Então, pessoal, começando esse vídeo, pegando a Sanayana desprevenida, o que que acontece? Esse vídeo, tu tá vendo na capa o que vai acontecer, nosso plano não é ter plano, então tu vai saber o que vai acontecer, mas a gente não sabe o que a gente tá construindo, então, quando a gente vê mais ou menos o que dá, um vídeo, a gente traz pra vocês informações legais. A gente acabou adiandando muita coisa, a gente não gravou, como o quê? A gente comprou a tinta pra impermeabilizar as madeiras do banheiro, né, pra ter uma segunda proteção, a gente vai colocar a CM. Tá chegando novidade, então, pra chegar essa novidade aí, que vai facilitar a vida de muita gente que tá construindo de forma atrasanal, mas fica aí que logo nos próximos vídeos aí, eu creio que a gente já vai trazer. O que que eu acabei de fazer, tá, e a gente não gravou, porque perde-se muito tempo. Isso aqui, que vocês estão vendo, é o molde que ele vai servir pra fazer o nosso aéreo aqui, ó. Então aqui, a gente vai colocar a madeira pra fazer, e aí eu fiz o esquadro dele, pra ficar retinho, e aí esses são os aéreos. A gente vai começar já a parte do aéreo, montar a estrutura, enquanto a gente tá pintando as outras coisas, pra daí tudo ir andando meio junto, né? É, agora a gente tá, tipo assim, do meio pro final, então as coisas vão começando a andar junto, se encaixando, e daí o próximo passo aí a gente quer montar algumas partes do banheiro. E se tu tá acompanhando essa trajetória nossa, tu vai ver que eu já falei algumas vezes que a gente tá fazendo tudo se encaixar, pra poder pintar, e aí não ter, tipo assim, ah, não tem previsto, sabe? Porque aconteceu várias coisas aqui, que a gente, na hora de encaixar, a gente teve que, tipo, ah, reajustar, porque, ah, uma coisa não bate na outra, então como é tudo pequeno, tem que fazer se encaixando. Então eu fiz o primeiro molde, que é o molde do papelão, que esse molde é o que vai ficar no meio, depois vai ter um molde que eu vou ter que fazer aqui, que vai ser o molde que vai ser pro canto, que ele basicamente vai ser esse, só que aqui ele vai ser arredondado, pra fazer a curvatura aqui, ó. Então ele vai dar esse encaixinho aqui, então a gente precisa fazer essa parte de ajuste, então eu vou ter que trabalhar nele separado, mas essas partes do meio eu já acabei fazendo, que vai ser usado pra cá, que vai ter esse aéreo, que é o da cozinha e do quarto, e vai ter um onde a gente senta. Então, e se tu tá chegando agora aqui nesse vídeo, considera descrever no nosso canal pra dar aquela força, deixar um like, né, compartilhar com um amigo. E se tu gosta também de dicas de viagem aqui da Serra Gaúcha, que eu não sei a data que tá vendo esse vídeo, tomara que quando a gente já esteja viajando, a gente traz conteúdo de viagem. Porém, agora a gente tá nessa finaleira aí pra terminar essa vlog, pra poder de fato usar o nome do perfil, sair viajando, né? Então, já falamos demais, espero que tu goste do vídeo, deixa teu like, foi! Tchau! 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 Bom pessoal, depois do almoço, o que que acontece? Bom, aí vocês viram a gente fazendo os gabaritos, né? A gente fez então os gabaritos padrão, só que o que acontece? Como o teto aqui, a gente tem algumas imperfeições nele, onde tem as vigas e tal, muda um pouco a questão do ângulo, eu faço o molde certo pra ele manter o alinhamento, então pra ele ficar reto aqui, né? E na parte de cima eu faço ajuste, ó, porque por exemplo aqui, ó, aqui ele ficou, ele tá alinhado igual o outro, ó. Esse ângulo, como a mão fica difícil, essa parte de baixo aqui, ela tá alinhada. Só que lá em cima, ó, eu cortei e ficou o vão. Então a gente vai fazer cada madeira onde elas vão ficar, né? Nossos respectivos lugares, a gente vai fazer o trabalho atrás que precisa ser feito pra ficar 100%. Então tá tudo cortado. Pessoal, acabou a bateria bem no momento. Então, aqui a gente já tem tudo cortado, então todas iguais, 30x30. Esse aqui é o gabarito, né, que sobra na parte de trás, ó. Então eu consigo fazer aqui, essa aqui, é, aqui, ó. Ele dá mais curto aqui, porque ele, na parte final aqui, ele mantém reto. Aqui, ó, ele tem esse leve dobradinho. Aqui tá o molde padrão, ó. Então eles, sim, complementam e fazem o tamanho da madeira. Mas agora uma pausa ali, porque a gente precisa dar outras de mão lá. Que a gente tá hipermerizando as madeiras. Essa lena tá dando lixamento depois da primeira de mão. Pra ela ficar lisinha, né? Ela tirar, porque ela arrepia bastante. Aqui é a parte de baixo, né, as duas partes de baixo. Tanto da bancada, que vai ser barra, bancada, extensão da cama. Quanto a coisa da pia. Então, continuamos nesse vídeo. E vou botar vocês aqui no time lab. Pessoal, passaram-se alguns dias, né? É, passou alguns dias e a gente tá aqui de novo, lixando, pintando e vendo do armário, né? É, o que que acontece? Curvinhas, eu consegui terminar, ficou. Vou mostrar pra vocês. E a Sanayana... Já emaçar ela, pra já ficar prontinha, pra depois pintar junto com o balcão lá da pia. Isso. Eu vou ali mostrar pra vocês, então, como é que tá o balcão. Como é que ficou. Ficou muito bom, tá? Olha. Ele já tá branquinho. Essa lena emaçou tudo, ó. A gente já fez tudo onde precisa dar os retoques. E ficou show de bola. Eu fiz... Precisando emaçar o imóvel, chame a Sanayana que eu faço o serviço top. Chame não que eu só faço pra não sair de anjinho. É, não, não. É o fim, é o fim, pessoal. A Sanayana... A Sanayana tava agora há pouco, pessoal. Vou dedurar ela. Ela tava agora há pouco. Falando... Ah, porque isso aqui é horrível, porque eu não sei o que, porque eu não sei o que lá. Aí agora quer amassar pros outros. Aqui, ó. Estou pagando bem, que não é. Não, não é. Pera aí que não é. Ah, e eu também fiz a demão ali na cuba da pia. Vou mostrar pra vocês enquanto ele procura a madeira dele ali. Eu pintei ali. Aqui, ó. Já dei a primeira demão na parte de cima da nossa cuba. E ali tá a parte que vai fazer o L. Lá na bancada, na extensão da cama. Agora ele acabou de achar a madeira dele. Então, vamos lá. Então, pessoal, olha só. Aqui, então, a madeira. Essa madeira aqui vai ficar aparente, né? Ela encaixa aqui. E ela faz a ondulação aqui. Tô mantendo o nível aqui, né? E aí a gente vai ajustar. Aqui, se vocês verem, ela tá bem rente. Só que ela tá pra frente, por causa dessa quina aqui. Então, eu vou fazer esse nosso... A móvel vai ter trinta de profundidade. Então, depois eu vou fazer... Agora eu vou fazer a parte de baixo. Pra gente fazer a estrutura. E aí eu vou alinhar aqui. Aí a hora que alinhar eu vou ver quanto vai sobrar. E vou tirar aqui. E nas do meio eu numerei. Aí aqui onde vai ficar a dois. Ela tem esse vão aqui. Que esse vão... Só tem que arrumar aqui. Ah, depois eu encaixo direito. Só pra vocês terem uma base. Esse vão que vai ter aqui. É pra poder... Pra poder botar uma madeira que vai dar o acabamento aqui, ó. Então, a gente vai ajustando essas partes. Pra encaixar tudo. E aí aqui não vai madeira, né? E nem nessa parte. Só vai aqui nessa tira. Pra gente aproveitar, ficar mais leve. Porque como a gente botou a madeira aqui já pra dar a estrutura. Então, partiu. A gente continua. Vou ajustar aqui. E aí a gente vai mostrando pra vocês aqui. E uma coisa, pessoal, que eu ia esquecendo. A gente tem um parceiro que vai aparecer aí nos decorrer desses vídeos mais pra frente. Que é o pessoal da Telemax. Que eles entraram com coisas bem legais aí. Coisas que eu acho que são muito interessantes pra fazer. Que é... Esse primeiro aqui é um perfil, tá? Essa aqui é só uma amostrinha que ele mandou junto. Que a gente vai fazer a frente dos nossos móveis arredondado. E ele já vem com batente, ó. Então tu não se preocupa em fazer batente. E aí ele tem essa parte aqui, ó. Onde tu vai ter aquela já proteção pras coisas não bater. Bem legal. Vou mostrar pra vocês como vai ser pra instalar. Não sei se vai ser nesse vídeo, mas acompanha aí. Outro já vai tá sabendo, né? Porque, como eu disse, é plano pra não ter plano. Bom, pessoal. Olha só. Aqui, na verdade, esse lado aqui já tá com o perfil, ó. Então, com a amostra, ó. Eu vou depois cortar aqui. Fazer um corte reto pra tirar um pouquinho. É melhor sempre ter sobrando. Pega essa ideia. Não tem problema. Deu certinho lá. Vocês viram um pouco o time-lapse. Encaixou certinho. Tá dando 0,0 de inclinação assim. Tá perfeito. Tanto assim, porque a volata tá um pouco inclinado 2 graus. E aí, então, a gente tá dando 2 graus. Então, tá 100%. Então, qual que é a meta agora? A gente, eu vou trazer o perfil da Telemax pra botar aqui. Pra fazer ele encaixar direitinho. Aí, aqui eu emparafusei, né? Eu vou botar, eu além de emparafusar, eu vou colar com um pouco de PU. E depois eu vou meter parafuso aqui. Só que parafuso curto, né? Porque eu aqui coloquei os maiores e passou. Mas ainda bem que eles mandam essa amostra. Uma coisa bem importante. Na descrição vai ter os contatos deles. Então, se tu precisar, diz lá que veio pro vídeo e sai viajando. Acaba ajudando o nosso trabalho. E olha, produto até o momento. E tem mais coisas. Então, fica aí que tu vai se surpreender. Mas não é nesse vídeo, né? É, sem contar um detalhe bem importante. Que quando a gente recebeu, o material veio muito bem embalado, né? Bem protegido. Isso vale muito porque evita já no transporte vir com algum risco e coisa, né? Então, veio bem embaladinho, top. Isso aí. Então, a Sanana lembrou um ponto bem importante. Que é, veio muito bem embalado. A gente vai mostrar, vai mostrar. Nos próximos vídeos, ô, vai ficar legal. E uma ideia pro banheiro. Na verdade, duas ideias pro banheiro aqui. Lá e surpreender. E o legal... Atrapalhando o Rafael de novo. O legal desse perfil que pra quem não tem experiência que nem a gente, né? Pra construir. Vai deixar um acabamento top, né? E a gente vai conseguir fazer. Então, show de bola usar. Esse perfil aí é uma dica top pra vocês. É uma dica muito boa. E assim, ó. Eu achei que ia ser mais difícil. Mas é bem fácil. Porque eu medi na lateral. Fiz os descontos aqui. Pra dar dentro o que a gente precisa, né? E o legal é isso, né? A gente já tem o batente aqui. Então, ele vai dar a frente do acabamento. Dá pra pintar. Porque a gente já viu o pessoal pintando. A nossa ideia é pintar também. De branco. Porque esse aéreo vai ser branco. Então, continuamos. Bom, pessoal. Seguinte. Depois do almoço, né? Vocês acham que eu vi bastante já disso, né? A gente voltou aqui. E eu já fiz o primeiro canto arredondado. Agora, essa menina tá dando a segunda de mão nas bancadas. Tanto que é parte camba barra bancada da pia. Quanto na cuba da pia ali. E eu tô fazendo isso. Essa parte aqui pra deixar. Eu até podia tirar, sabe? Só que como eu alinhei tão certinho. Eu digo, ó. Vou deixar assim. Que daí, pelo menos, eu sei que tá alinhado. E aí, eu fiz um gabarito com a outra madeira aqui. Que eu acabei errando o corte. Na parte de trás. Aí, eu tô usando ela pra fazer esse detalhe na frente aqui. Agora, eu vou cortar aqui. Bom, pessoal. A gente... Temos um aéreo. Falta colocar o fundo ali. E aí, eu fiz uma adaptaçãozinha aqui pra segurar. Não posso caminhar muito. Ó. Então, ele tá batendo o alinhamento. Olha que legal. Fica o canto arredondado, ó. E aí, depois... Claro, tem que fazer divisória no meio aqui. Esse cânero que vem pra iluminação. Que vai ter uma barra de LED aqui na parte de baixo. E aí, também vai ter um LED que vai sair daqui. E vai pra lá. Que vai ficar em cima do fogão. Então, o fogão tá aqui, ó. Se tu não viu os outros vídeos, tem gente montando tudo isso aqui. E aí, agora tá tomando forma. Vou me afastar um pouquinho aqui devagar, devagar, pra não cair. Mas, ó. Ó a visão. Ficando legal, né? Aí, a minha ideia, depois, é meter parafuso. Vou botar uns hélis. Então, é isso aí. Bom, esse vídeo, acho que já ficou longo. A gente trouxe bastante dica. Espero que tu tenha gostado. Essa nena foi lá buscar pra gravar pro Instagram. Porque o celular dela tava carregando em casa. Então, se tu não segue a gente, tá na descrição. Precisando de coisa pro teu motorhome? Super recomendamos. Acompanha o próximo episódio. Vai ter coisa pro banheiro. Uma coisa diferente. E é novidade. Pra nós é novidade. Não sei se tu já ouviu falar, mas... Espera aí que os próximos vídeos prometem. A gente tá pintando. Vai começar a pintar. Vai começar a montar. Vai começar a tomar mais cara ainda. Então, eu saí. Faça. Faça na ena. Sai na ena. Cadê tu? Eu saí construindo. Fui. Fui. Fui.